Queira você no nosso canal! Zillian é divertido. Eu acho que Zillian é um champion muito forte pra solo kill também. Zillian é muito bom pra solo kill. Ao meu ver, nenhum chega perto de Malzahar. Honestamente, se eu fosse jogar off-stream, só pra subir de elo, eu jogaria de Malzahar todos os jogos. Porque eu acho quebradíssimo campeão pra subir. Quebrado, 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 quebrado. Completamente quebrado. Pra subir de elo. Em solo kill. Não, não tô muito inclinado a jogar de TF não. Pra jogar de TF, você precisa confiar no time. Depois desse jogo, eu não estou confiando mais no time. Tô traumatizado. Não quero nem time. Vamos jogar um Aran. Porque TF tem que jogar pra ser escravo. Não tem como. Você pegar TF pra solar as pessoas, ou algo do tipo. Não tem nada de errado. Você pode pegar TF pra tentar carregar, tipo, sozinho. Mas eu prefiro jogar de TF sendo escravo. Tentar, sei lá, tem um jackstop ou alguma coisa assim, uma Kai'Sa no bot. Eu prefiro jogar pra deixar essas pessoas fortes, do que pra ficar forte eu mesmo. Declare seu campeão. Cheguei ao ponto que eu tenho que banir Draven. Que dia. Jarvan. Contra Jarvan, eu não quero jogar com coisas que não tem escape. Então, Malzahar. Malzahar tá limitado aqui. Na real, Malzahar não é o Jarvan que prende Malzahar. É o Malzahar que se prende com Jarvan. É o Jarvan que fica preso, querendo fugir. Nossa, esse jogo pede Malzahar, gente. Esse jogo tá, tipo, implorando. Malzahar tá me olhando, falando, me pica, me escolhe. Tá, contra Syndra não é tão legal. É legal, mano, é tão legal. É muito legal. Tem. É legal contra tudo. O que vocês tinham falado, Azir, né? Deixa eu fazer diferente. Sabia que você faria isso. Eu quero jogar de Azir, tá? Eu tô com vontade de jogar de Azir. Não ignorei vocês. Só que nesse jogo eu não acho que vai ser muito bom. Especificamente nesse jogo. Eu vos explico o porquê já já. Só deixa eu fazer minha runa. Azir não pega 40%, não, né? Ah, tá acabando o tempo, socorro. Aí não saiu o que eu quero. Ah. Isso. Espero que tenha salvo. Ah, por que que eu não peguei Azir? Porque... Tem escape, tem escape. Ia ser muito difícil eu bater nesse jogo. Eu ia ter que ficar prestando atenção em muita coisa na fight. Porque eles tem muitas maneiras de me impedir de bater. Eu preferi pegar o Azir pra dar suporte pro meu clã. Eu gosto muito de jogar. Por que que eu vim sem skin? Aff. Eu prefiro pegar um Azir pra dar suporte pro clã. Tipo o Azir, né? Do que pegar um Azir que vai ser mais um tempo que tem que crescer. Porque olha só a nossa compa. A gente tem Kai'Sa no bot. A gente tem Kindred na jungle. E a gente tem Akari no top. A gente tem 3 champions que precisam crescer. E precisam escalar com o tempo. Se eu pegasse Azir a gente ia ter 4 champions que precisam escalar com o tempo. E o que que eles tem lá? Lucian, forte no early game. Syndra não é forte no early game. Então ia ficar elas por elas. Jarvan, sólido no early game. Graves... Ah, é Graves top? Não sei. Mas enfim. Eles já tem um early game mais forte. Se eu fosse com Azir a gente ia ter 4 champions de late game. Ia ser meio intenso. Eu não sei que ponto do jogo que a Kai'Sa é forte na verdade. Enfim. Syndra não é OP não. Já foi OP. Bom, com certeza eu não vou expostar um Corrupta de Zilia, né? Vamos fazer a build de dano ou a build de escalar? Fazer dano, né? Melhor. Eu vim sem skin. Muito triste. Sabia que o E do Zilion conta como uma skill pro Thunderlord? Se vocês jogarem de Zilion de Thunderlord, o combo bomba e bomba, troca Thunderlord. Fica a dica. Porque o E conta como uma skill, mesmo que não dê dano. A gente erra a bombinha e ela vem pra cima. E a gente não tem mais nada. Poção corrupta. O Zilion? Posso falar? A Zilion é muito legal. Posso virar main Zilion em Malzahar? Ah, é uma... É uma Syndra de Thunderlord. Entendi. Normal nos dias de hoje. Tá tomando bomba aí, filha. Aparecendo... Deixa quieto. É muito tempo. É muito tempo. Ahahahah. Isso foi ruim pra mim porque eu errei e ficou ruim. Boa, boa, boa. Pai que manda bem. Eu tomei um outplayzinho aqui, ó. Eu achei que ela tinha errado o Q, mas ela jogou o Q pra frente com o Insta. E eu acabei tomando. O negócio que eu achei que eu tinha desviado. Não sei se ela fez intencionalmente, se ela fez foi muito bom. Indrid forte, show de bola. Não, Syndra! Pô, caramba. Ela passou por algumas wards. Mas não, ele não vê as wards. Não é não. Ah, a Syndra não morreu! Aí, deu bem ruim. A Syndra ficou forte porque a Kali não tem mapa. Como é que pode isso? Como é que pode? A gente gastou nosso dinheiro pra comprar wards. O povo não vê. Pai que falta você! O que é isso? Ah meu deus, mulher tá gigante Ops Nice Spike é bravo Ai 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 Nossa Tem que ver que a Kali vai morrer pra Syndra? Agora A Syndra tá fora do mapa há milenios e a Kali tá puxando o bot sem visão nenhuma Olha lá no tag ela tá morta Que Demasthia Uh Bad Dead Bad New Dos Moocal Bad Cap Ah, eu não peguei a Sist na Syndra, que sérgio. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu odeio minha vida. Nossa senhora, 10x0 pro Blue. Olha a sapequinha ali, escondida. Tem até a Morgana junto. Ai, vai doer. Não, não deu também não. Deve estar um pouquinho forte. Nossa. Negadoss. Show, tudo bait do velho. Meu zinho tá caduco, não. Certo, tá nada. Eu não sei de onde esse Javan veio, mas me assustou. Eu não posso. Nossa. Não. Ela não vai morrer, provavelmente Ela morreu Worth, a Morgana não entendeu nada do que aconteceu Ela saiu desse plano Foi literalmente no segundo que a gente voltou Nossa Ficou viva essa cara